O que é o coque rosca? Sabe o que é isso aqui? Uma meia-véia, tá? Gente, velha, tá? Não é fedida. Ela pode ser velha, pode ser furada, mas limpa. Cheiro de chulé na cabeça, ninguém merece. Corta. Aqui tá o calcanhar, tá? Corta a ponta dela, ó. Sem dó, nem piedade. Prontinha, vai pro lixo. Aí você vai começar a enrolar. Enrolar. Vai enrolando. E ajeitando. Você acha que ficou pequena? Vai sair um pouquinho rosca pequeno? Vamos lá. Pega o outro pé da meia. Você não vai fazer nada com o pé só mesmo? Pega aqui, ó, a ponta da meia, né? E vai. Pronto. Olha que legal. Tá aqui pro nosso... Olha que legal. Pro nosso coque rosca. Então, vamos pegar a Bárbara. Oi, pessoal. E pronto, gente. Daqui pra frente, vocês já conhecem o método. Espalhar o cabelo em volta da rosca. Pronto. Pronto. Pronto aqui, ó. Ops. Vamos ajeitando em volta. Certo? E agora aqui, você pode tanto fazer uma trança e fazendo trança, que fica muito legal. Ou pode simplesmente ir enrolando. Ó, vai pegando aqui, ó. Vai embutindo os pedacinhos aqui da trança. Na trança. Ops, eu desculpa aí, a mão nascente. Ops, eu desculpa aí, a mão nascente. Ops, eu desculpa aí, a mão nascente. Então, meninas. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia aqui. Coque rosca com trança. Se gostou, já sabe. Dá um joinha lá. Obrigada. E aí... E aí... Obrigado.